Música Música Hoje estou aqui inaugurando uma obra de Centro de Cultura Unicuim de Povo de Jordão que nós nosso ex-deputado federal, Jesus Sérgio que fez esse projeto e hoje nós estamos entregando para os povos indígenas a minha família, o meu povo é uma obra muito importante que a comunidade esperava hoje nós estamos inaugurando onde nós podemos refletir a nossa cultura tradicional enquanto a musga enquanto a pintura enquanto a tecelagem enquanto a miçanga onde vai ser o ponto Estamos aqui representando o deputado Jesus Sérgio na inauguração do Centro de Cultura Indígena emenda de sua autoria para valorizar a cultura do nosso povo que eles poderão dar expondo vendendo produzindo peças que servirão tanto para o município de Jordão quanto para o Brasil e exterior E hoje dia dos povos indígenas o prefeito Nau hoje está entregando um prédio lindo no Jordão é um prédio do alimento do deputado Jesus Sérgio e tenho certeza que vem mais recursos aí para o povo indígena Olá minha população de Jordão é com muito carinho que hoje entrego mais uma obra aqui para o nosso município e hoje especialmente no dia 19 de abril dia dos povos indígenas entregamos aqui o Centro de Cultura Indígena uma obra que o recurso veio do Ministério da Defesa através do gabinete do deputado Jesus Sérgio aonde podemos construir aqui em tempo récord e graças a Deus hoje estamos entregando mais uma obra para a nossa população e em breve estaremos entregando mais obras esse é o nosso trabalho que a gente tem feito durante esses dois anos construindo várias obras sabemos que o município só pode desenvolver tendo obras no nosso município e a gente tem feito isso e estamos desenvolvendo aí um bom trabalho através da nossa infraestrutura do município muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe Obrigado.